Simone Bittencourt de Oliveira, mais conhecida como Simone, nasceu em Salvador no dia 25 de dezembro de 1949. Simone foi a sétima filha dos nove filhos de Otto Gentil de Oliveira, um cantor de ópera amador, e Letícia Bittencourt de Oliveira, que tocava piano e violão. Nasceu em um dia de Natal e, por isso, quase recebeu o nome de Natalina, mas a decisão final foi que seria batizada como Simone. Aos 17 anos, mudou-se com a família para Santos, no estado de São Paulo, ingressando na Faculdade de Educação Física de Santos, passando a dedicar-se à carreira de jogadora de basquete e de professora de educação física. Passou por clubes de cidades paulistas, como o Sul Caetano do Sul, jogando com Norminha, Rosália e Delci, vindas do time do basquetebol feminino do Flamengo, que era a base do time. Chegou a ser convocado duas vezes para a seleção brasileira de basquete feminino, mas devido a duas entorces, foi cortada antes do embarque. Na segunda convocação, durante o Campeonato Mundial de Basquete Feminino de 71, ficou no banco de reserva, o que fez desistir da carreira no esporte. Depois de desistir do basquete, sua família e amigos a incentivaram a tentar a carreira artística. A partir de contatos que sua amiga e professora de violão Elordir Barotini tinha, Simone participou de um jantar na casa do então gerente de marketing da gravadora Odeon, Moster Machado. Ao final do encontro, Simone foi convidada para fazer um teste na Odeon. O resultado foi que a gravadora a contratou por quatro anos, com um disco por ano. O primeiro álbum da cantora, que tem o título de Simone, foi gravado em outubro de 72 e lançado em março de 73. Em São Paulo, Simone estreou no mesmo dia num programa da TV Bandeirantes. Antes de se tornar conhecida do público brasileiro, participou de uma turnê internacional em 73, organizada por aquele que se tornaria um dos seus grandes incentivadores, Hermínio Belo de Carvalho. A excursão, intitulada Panorama Brasileiro, incluía no roteiro o Olimpia em Paris, entre outras cidades europeias. Em 74, Festa Brasil percorre 20 cidades dos Estados Unidos, além do palco do teatro anexo do Madison Square Garden, em Nova York. A turnê foi um grande sucesso e originou os discos Brasil Export de 73 e Festa Brasil, ambos produzidos por Hermínio Belo, que ainda produziria os dois álbuns subsequentes, Quatro Paredes e Gota d'Água. Neste último, a produção foi realizada em parceria com Milton Nascimento. Já em 76, ao lado de Vinícius de Moraes e Toquinho, participa do Circuito Universitário, uma série de apresentações que, além do Brasil, viajou a Argentina, Uruguai, Chile e México. Naquele ano, o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos apresentou em sua trilha sonora a versão interpretada por Simone da composição O Que Será, de Chico Buarque, fazendo com que a cantora despontasse nacionalmente para o sucesso. No ano seguinte, realizou a primeira apresentação solo, o show Face a Face. O ano marcaria o primeiro grande momento de reconhecimento com as canções Gota d'Água, Face a Face, Jura Secreta e O Que Será. No projeto Seis e Meia, sua apresentação foi elogiada pelo jornalista Nelson Mota, que descreveu a grande aglamação do público à interpretação de Gota d'Água. Ainda em 77, foi lançado o álbum Face a Face, que inclui Jura Secreta, canção que fez parte da trilha sonora da novela O Profeta. De junho a setembro de 78, participou do projeto Pixinguinha, e ao lado de Sueli Costa, apresentou-se nas principais capitais do país. O grande sucesso da canção Começar de Novo, tema da abertura do seriado Malu Mulher, é uma das primeiras músicas brasileiras que abrodavam a independência feminina. Foi registrado pela primeira vez no disco Pedaços, de 79. Considerado um divisor de águas na carreira, e por muitos críticos o melhor álbum da carreira, o espetáculo homônimo foi gravado ao vivo no Canecão, em 30 de dezembro de 79, e lançado em disco em 1980, com o título Simone Ao Vivo, primeiro álbum da cantora gravado ao vivo. Pedaços teve a primeira apresentação em outubro, e foi considerado o melhor do ano. Em termos de público, mais de 120 mil pessoas em todo o país, só superado pelo espetáculo anual de Roberto Carlos. Dirigido por Flávio Rangel, inclui no repertório a canção Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, celebrando a primeira audição da canção antológica na voz de Simone, e a primeira interpretação engajada de sua carreira. Simone foi a primeira artista a cantar Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, depois da liberação da música pela censura. O sucesso lhe rendeu o primeiro disco de ouro, e um especial na Rede Globo, gravado ao vivo no Teatro Globo, em março de 1980. O programa, chamado Simone Bittencourt de Oliveira, foi o primeiro da série Grandes. Caminhando, seria interpretado ainda em 82, no Estádio do Morumbi, no espetáculo Canta Brasil. Nos anos 80, que foram marcados pelo reconhecimento de grandes cantoras da MPB, firma-se como uma recordista de público e de vendagens, e despontava como um dos grandes nomes da indústria fonográfica nacional. Em 95, lançou o CD 25 de dezembro, o primeiro CD do país com canções exclusivamente natalinas, e obteve a maior vendagem da carreira, mais de um milhão e meio de cópias vendidas em apenas um mês e meio. Os álbuns Seda Pura, de 2001, e Feminino, de 2001, marcaram as mais baixas vendagens da carreira e repertórios de estilo pouco explorado até então. O pop Baiana da Gema 2004, um tributo a Ivan Lins de repertório inédito do compositor, foi apresentado no Eixo Rio-São Paulo. Em maio de 2006, num pocket show no cenário intimista de uma casa noturna paulistana, exibiu um repertório romântico ao público, que se encantou com arranjos originais com tom jesístico para o projeto Credicard Vozes. Em 2007, a parceria com Zélia Duca foi registrada no CD e DVD Amigo é a Casa, lançado no ano seguinte pela gravadora Biscoito Fino, que exibiu, além de regravações, canções inéditas na voz das artistas e apresentações pelas capitais do país. Simone continua fazendo shows até hoje. CREADO 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 Obrigado.